falando que estão abertas as inscrições para o concurso nacional dos Correios. São 186 vagas para Santa Catarina, sendo que algumas delas são aqui para a macro região de Blumenau. As vagas de nível médio são para o cargo de agente de Correios, que é o carteiro com salário inicial de pouco mais de R$ 2.400, com vale e alimentação de aproximadamente R$ 1.400. A remuneração mensal pode chegar a cerca de R$ 4.000, baita oportunidade. Já para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872, totalizando aproximadamente cerca de R$ 8.500 com os benefícios. Baita salário. As inscrições podem ser realizadas entre o dia 28 de outubro, até o dia 28 de outubro, por meio do site www.ibfc.com.br. Uma taxa de inscrição é de R$ 39,80 para os cargos de nível médio e R$ 42 para os cargos de ensino superior.